Olá pessoal, bem-vindos ao Eva's Bureau, eu sou a Eva e hoje trago-vos a continuação do meu mega rol de compras, esta é a segunda parte. Ora, é assim, no vídeo anterior, que eu vou inserir aqui, eu falei do site Filionique. Desta vez eu vou deixar os outros sites para o fim, vou, é melhor, porque eu quero falar também de compras que eu fiz, bom, no supermercado, basicamente é isso, não, não vou falar de courgettes e pepinos, mas vou falar também de alguma coisa que também é importante, que é, é assim, eu gasto toalitas desmaquilhantes, que é uma coisa inacreditável, já experimentei da Garnier, já experimentei da Oixã, Jumbo, enfim, já experimentei várias e até agora, aquelas que eu tenho gostado demais, são aquelas que eu costumo comprar no Intermarché, que eu agora não tenho nenhuma para vos mostrar, ups, mas eu decidi experimentar da Nivea, porque estava em promoção, eu por norma não sou um grande fã dos produtos da Nivea, o único produto que eu sei que é bom é um creme para as mãos chamado, como é que é, Repair e qualquer coisa, toda a gente gosta, aqui em casa a gente gosta muito desse creme, mas fora isso, nem por isso, mas eu aproveitei esta promoção que tinha, acho que era 3€ ou 2€, um conjunto de duas toalhas, duas coisinhas de toalhas desmaquilhantes da Nivea e eu sempre que está estas promoções assim, eu gosto sempre de comprar, esta aqui diz que é papel normal a mista, ambas, e eu decidi experimentar porque era a única marca que se encontra no supermercado que eu ainda não experimentei. Atenção, existem mais, existe da L'Oreal, existe de várias outras marcas, mas como é uma coisa que eu uso muito, e como encontrei uma que até funciona bem comigo e que retira a maquilhagem e que é boa, que no caso é a Gentre Marché, estar a gastar 10€ em toalhas, para mim não, pá, 10€, aí por umas 5 ou 6, ou por umas 10, está certo, agora 10€ só por uma é um bocado puxado, principalmente porque isto contém poucas, isto tem 25, claro que há sempre uma alternativa que eu também ando a testar, mas isso é por outros motivos, eu por exemplo, quando faço swatches, aquilo que eu costumo usar até é destas toalhas para bebê, neste caso qual é a ver, até nem são mais para tirar até mesmo a maquilhagem, apesar de que eu, não sei até que ponto é que isto será bom ou não, também ando a testar a ver qual delas é que é melhor, porque até, porque reparem, se isto for bom para tirar a maquilhagem e se tirar sem problemas, aquilo que dá para um rabo do bebê, dá para passar a nossa cara, na teoria, e pois é assim, isto são 75 centimos por 72, quer dizer, 3€ ou 1€ por 25, é só fazer as contas, não é verdade pessoal, mas enfim, eu vou experimentar depois de fazer uma review, uma espécie de vídeo, a mostrar-vos qual é que eu acho que é a melhor das toalhitas, pelo menos de supermercado e de baixo custo, como eu costumo dizer. Ora bem, outra coisa que eu também aproveitei e comprei é que eu no haul anterior e no vídeo anterior eu falei-vos que tinha comprado o tónico de Adermin, este aqui, este tónico aqui, ele gostou a estar em promoção e eu decidi comprar-lo novamente, eu não conheço a marca de Adermin, sem ser o tónico, porque a minha mãe, por exemplo, usa o creme para a cara, os cremes para a cara de Adermin, eu não uso, até porque eu não tenho a pele madura como ela, portanto, não costumo usar, mas o tónico eu até gostei da outra vez e decidi experimentar, porque eu estava a voltar a comprar mais uma vez, porque ele estava em promoção e aproveitei, como eu também gosto muito das águas micelares, comprei também a água micelar da Adermin para experimentar, porque eu, para ser sincera, esta a história das águas micelares eu tenho gostado de usar, porque elas também retiram um pouco da maquilhagem, eu não as uso para retirar toda a maquilhagem, eu não uso só água micelar, mas acho que dá uma grande ajuda e sempre é capaz de ser melhor para a nossa pele do que usar água dita normal, especialmente às vezes quando a água que sai dos canos pode não ser completamente 100% pura, não é? Portanto, eu ia experimentar e ia de vos dizer a pôr a par do que é que, qual é o resultado. Outra coisa que eu comprei, mas isto foi na Wells, eu decidi comprar aqui da Essence cola para unhas, isto tanto serve para reparar como serve para colocar unhas postiças, eu não uso unhas postiças, mas para reparar ou para usar para pequenas coisas pode dar jeito. Então, eu decidi comprar, até porque o preço não era assim nada de outro mundo e assim vou poder abrir o meu espectro de nail art com a cola para as unhas. Eu ainda pensei em fazer um vídeo separado, mas como são tão poucos produtos eu decidi falar também aqui da Avon. Eu tanto compro produtos da Avon ou da Oriflame, dependendo do revendedor que tenho mais perto. Especialmente da Avon tenho uma pessoa perto de mim que é revendedora e é ela que eu costumo comprar a maior parte dos produtos, até porque a minha mãe é que normalmente traz o catálogo para a casa do trabalho, portanto eu acabo por aproveitar e ver algumas coisas. E se tiverem promoção, melhor. Ora, eu já vos falei num vídeo anterior que eu tenho um certo problema com máscaras faciais. Eu adoro máscaras faciais e gosto de experimentá-las todas dentro daquilo que, claro, posso comprar. Neste caso específico eu gosto muito das máscaras faciais da Avon e decidi experimentar, tenho várias, mas a verdade é que cada vez eles criam mais máscaras e eu mais vontade tenho de experimentar. Há uma que neste momento eu encomendei e que ainda não chegou, mas há pelo menos três que já chegaram. Ora, eu decidi experimentar aqui a Planet Spa, Indulgent Spa Ritual, com african shea butter e coca. Esta máscara supostamente é de cacau, manteiga de karité e supostamente é tipo spa, é um efeito spa para a tua cara. Eu ainda não experimentei, não faço a menor ideia se é bom ou não. Posso vos dizer que cheira a chocolate e que eu não posso apertar isto muito e que tem a cor do chocolate também. Eu vou experimentar e dizer-vos qual é que eu gosto. Também quero ver se faço um vídeo onde vos mostro todas as máscaras que eu tenho, especialmente de várias marcas, neste caso da Avon e dizer-vos quais são as minhas favoritas. Porque sim, eu tenho máscaras que eu gosto mais do que outras. Ops, fui interrompida. Mas eu irei de fazer um vídeo onde vos conto qual é que é a máscara que eu gosto mais, até porque eu acho que, assim, é muito... vai ser até a maneira de vocês poderem escolher e também comprar a vossa preferida. Outra que eu decidi comprar, também da Avon, é esta aqui, que é a Clear Skin. Esta supostamente... Esta máscara é tratamento quase mesmo para a pele própria, porque aqui diz que é Pore Penetrating Black Mineral Mask. É uma máscara preta mineral e que tem ácido sílico 0,5. E acho que supostamente é bom não só para retirar, para não se ver tanto os poros, e eu tenho alguns, mas também para tratamento da pele, acho que para evitar também o acne e essas coisas. Ela é assim e é preta. Cheiro, não sei dizer. É preta, quer dizer, é o mais cinzento que isto, bem, 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 bem preto. Ainda não experimentei, mas, porque lá está, eu gosto sempre de fazer o primeiro rol antes de experimentar. É por isso que eu estava desejosa de fazer este rol, mas a verdade é que estou super curiosa com estas máscaras. Outra máscara que eu comprei, foi uma primeira vez. Ora, estas máscaras para a cara, tem aqui 75 mililitros e são deste tamanhinho. E depois, tem estas, que é de 200 mililitros e que são para o corpo. Eu para o corpo nunca usei uma máscara. Vai ser a primeira vez. E escolhi esta, que é, mas já estava em promoção, claro. Volcanic Iceland with volcanic rock minerals and spring water. Isto tem minerais de rocha volcânica e água de nascente, se não me engano. E, supostamente, isto é para o corpo. A cor é assim, cinzenta, clarinho. E cheira, cheira muito bem, cheira muito fresco, o cheiro. E é uma máscara purificante para o corpo. E eu, purificante, eu gosto, porque ajuda a retirar as impurezas de nossa pele. Portanto, estou super curiosa, também, para experimentar esta. Desculpem eu virar, mas tenho que pôr aqui os produtos outros aqui atrás. Senão, não dá. E pronto, pessoal. Espero que tenham gostado desta segunda parte do vídeo especial de Mega Hall. Não perco, amanhã, a terceira parte. Não se esqueçam, por favor, de ler na descrição, porque tudo aquilo que eu me possa esquecer de vos dizer agora aqui, vai estar no nosso site da descrição, ou em alguma anotação a alguns aqui no vídeo. Por favor, também não deixem de comentar se haver alguma sugestão a dar de vídeos, ou se haver algum produto que vocês queiram ver, uma review, o mais expressa possível. E, claro, façam like, partilhem, e se não fizeram, claro, não deixem de subscrever. Muito obrigada por verem. Beijinhos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.